Meu amor, pare de chorar Não consegue ver que não está só Venha sorrir comigo e viver Pois tudo que consome é um trono de pó Aê Já chega de tanto pranto e dor Veja nos meus olhos o sincero amor Problemas todos tem, deixe isso pra depois Me dê mais vela se for a dois, nós dois Lá, rá, rá, rá Já chega de chorar Não quero mais ver você assim Nem vi você chegar Voltou meu céu, meu olhar, meu luar Minha flor da lua Minha flor da lua Minha flor da lua Minha flor da lua A noite do sorrir Às onze seu olhar se abre pra mim Quando eu te conheci E o mundo novo a desabrochar Iluminar a calma Pacificar a madrugada em seus braços Apai, lararaiê Apai, lararaiê Apai, lararaiê Apai, lararaiê Chega de chorar Não quero mais ver você assim Nem vi você chegar Mudou meu céu, meu olhar, meu luar Minha flor da lua Minha flor da lua Minha flor da lua Minha flor da lua